Olá meus amores, seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa seu like, comenta muito aqui embaixo nesse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui e me siga lá no Instagram, Tainá Lacerda. E nesse vídeo de hoje é bem pequeno, mas vocês vão ver aí um carrinho, um caminhão, vamos dizer assim, que o meu pai fez de madeira. Madeira que ele tinha em casa, ele fez pra meu irmãozinho mais novo e eu achei muito legal e decidi gravar pra vocês. Eu não gravei a montagem, eu até falei com meu pai que ele deveria ter me avisado, ele montando esse carrinho, pra eu me trazer aqui pra vocês. Mas fique aí com as imagens do carrinho, é muito legal e se vocês gostam desse tipo de vídeo, ele tem algumas coisas que vai estar fazendo pra mim e eu posso estar gravando pra vocês. Então galera, esse é o carro, como vocês podem ver, ele é bem grande mesmo, ele é quase lá no meu ombro, eu tenho 1,68 de altura. E ele é de madeira, tem umas partes que é de MDF, as rodas, como vocês podem ver, é pneu de galinhota, ele fez os eixos, né, pra ele tá virando a parte da frente. Aí, como vocês podem ver, a parte de dentro ainda falta finalizar, tem portinha, ele usou uma fechadura de porta. Isso aí daí é um cano que tá no volante. O volante é um pneu de bicicleta que ele vai estar apontando futuramente, ó, como eu falei. Tá vendo os eixos aí embaixo e muito arrumadinho. Então, olha, é um caminhãozinho mesmo. E aí tem todos esses detalhes, a roda, tá vendo, essas partezinhas pra estar amarrando corda. Essa caminhonete tem a carroceria, né, vamos dizer assim. Essa correntezinha que me lembra que eles tratou quando a gente trabalhava na roça. Essa corrente, tinha essa corrente no meio e ele colocou esse forro, vamos dizer assim. E aí tá meu irmão já dentro do carro. Ele é grandinho e cabe tranquilo, cabe duas crianças dentro e lá em cima cabem mais algumas. E o importante, ele é bem leve. Vocês olham ele desse tamanho aí, mas ele é bem leve, ele não é pesado. E, olha, dá pra brincar tranquilo. Agora dá um joinha cá. É bem legal, meu pai é bem criativo, assim, ele faz bastante coisa desse tipo. Aí. E aí... Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de estar vendo. Eu me apaixonei por esse carrinho muito bonitinho mesmo. Ele é bem grande. E meu pai é assim, eu acho que eu puxei esse lado dele de criatividade. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E continue me acompanhando aqui que está vindo novidades aí nesse canal. Tchau, fica com Deus.